E atenção! Eita, coisa boa! Os arautos da desgraça nos disseram que depois da eleição ia subir gás, ia subir gasolina, óleo disso, tá o contrário. A Petrobras anunciou a redução no preço do gás de cozinha. Olha aí, tá vendo aqui? Petrobras anunciou a redução no preço do gás de cozinha para a alegria dos consumidores. Uma notícia positiva. Estou aqui com o presidente do sindicato dos revendedores de gás de cozinha no estado da Paraíba, Sr. Marcos, e vai falar pra gente sobre essa redução. Essa redução, Sr. Marcos, já chega de imediato no consumidor, demanda tempo. Qual será o impacto dessa redução em termos de benefícios concretos para o consumidor? Essa redução é feita da maneira seguinte. Primeiro, a Petrobras anuncia a redução para a distribuidora. E a distribuidora nos comunica quanto será essa redução para o revendedor. Essa sim é que a gente repassa para o consumidor final. Quer dizer, essa redução ainda também depende, por exemplo, o senhor está com esse estoque aqui, ainda com a compra do preço anterior. O senhor vai ter que esperar, por exemplo, cessar, encerrar essa compra anterior para poder aplicar o novo preço do gás. É isso? É verdade. Mas quando a gente chega que compra a primeira carrada que já vem com desconto, a gente já começa a repassar. Com essa redução, qual será o valor mínimo que as pessoas vão poder comprar o botijão de gás? Veja bem, eu acredito que o botijão de gás, ele terá uma redução aí. Não vai ficar diante dos patamares anunciados pela Petrobras, a distribuidora, mas fique algo parecido aí. A redução é concreta. É, a redução é concreta. Ela existe e chegará para o consumidor. É, mas não falou o valor, né? Interessante. Não fala o valor. Quanto será essa... Não falou o valor, não foi? Que vai haver, vai. Quando é para aumentar, é igual um foguetão. Não tem carrada, carrapeta, carrabunda, nada. Agora, quando é para baixar o preço, aí é uma demora, é uma burocracia. Olha nos computadores, chama os universitários, faz uma oração. É, entenda essas coisas. É, tá certo. Para subir é ligeiro, viu? Mas vai reduzir, tá? E...